A bordo da Onda 17, em um ano, Douglas Borba deixou de ser vereador em Biguaçu para ser secretário de Estado da Casa Civil, comandante da Reforma Administrativa do governo Moisés. Ele vai nos contar essa experiência no Cabeça de Política dessa semana. Secretário, a sua vida teve uma transformação completa em menos de um ano, digamos assim. O senhor era vereador em Biguaçu, entrou para uma campanha que não era considerada favorita do governador Carlos Moisés, teve uma vitória avassaladora, e agora é o secretário da Casa Civil. Como foi essa mudança? Olha, uma mudança significativa, mas para melhor, né? Nos dez anos que eu tenho de vida pública, dedicados a Biguaçu no primeiro momento, eu sempre entrei e entendi a vida pública como entregar o nosso trabalho ao cidadão. E agora, na Casa Civil, ao lado do governador Moisés, a gente consegue potencializar esse esforço em fazer o bem comum e as entregas para a população a nível Estado. Então, é gratificante e estou muito feliz. Como é que foi a sua entrada na campanha de Carlos Moisés? O Carlos Moisés, candidato de última hora, o senhor era vereador filiado ao PP. Como é que você deu essa aproximação que o senhor acabou, no final, sendo o principal assessor dele na campanha eleitoral? Na verdade, a minha segunda paixão sempre foi a parte de comunicação, né? Apesar de ser advogado, professor universitário, militar na área do direito, sempre fui apaixonado pela comunicação e nas eleições municipais de Biguaçu, além de fazer a campanha de vereador, sempre ajudei os ex-prefeitos vitoriosos, Castelo e Ramon, na parte de comunicação. A partir daí, por indicação, cheguei para contribuir com o governador Moisés, com quem eu acreditava que poderia ter uma atuação profissional e política de destaque, por convicção, entendendo que nem os outros candidatos, nem Merizio, nem Mariane, nem o Décio Lima representavam aquilo que eu queria para o futuro do Estado de Santa Catarina. E houve uma aproximação natural com o PSL e, num segundo momento, com o governador Moisés, e a gente acabou ganhando espaço na coordenação de campanha e o resto da história acho que todos já conhecem. Quando foi que vocês perceberam que dava para chegar? O ponto crucial foi o debate da NSC do primeiro turno. Ali nós tivemos uma campanha difícil porque nós tínhamos apenas sete segundos na televisão, eram uma inserção de 30 segundos a cada dois dias, enquanto os nossos adversários lá no primeiro turno tinham 20, 23 inserções por dia e 3, 4 minutos de tempo de televisão. Então a gente brincava dentro da campanha que nós éramos seres, que o Moisés e o Lucas na época eram seres invisíveis. Então a gente optou naquele momento por colar a imagem com o Bolsonaro, fazer a verticalização do voto 17 e para tentar, naquele início de campanha ainda, quando as pesquisas de Ibope apontavam 1%, ser visto. No debate da NSC, de fato, com o Ibope aproximado de 3 milhões, 3 milhões e meio de telespectadores ali, a população conheceu, de fato, o governador Moisés, algo que só quem conhecia eram os militantes lá de direita, de já há um ano, um ano e meio atrás, que estavam alavancando a candidatura, então, do Bolsonaro aqui em Santa Catarina. Não foi só o WhatsApp, então? O WhatsApp ajudou muito, as redes sociais também, porque o tempo de TV, mais uma vez eu friso, era mínimo, né? Agora, sem sobredúvidas, a exposição do debate, de todos os debates, mas sobretudo aquele da NSC de terça-feira antes do primeiro turno, foi crucial para a vitória. É só lembrar, a pesquisa Ibope foi divulgada na quarta-feira, mas coletada até segunda-feira antes do debate. O governador Moisés aparecia com 9%. Após o debate, elevamos para os 29% que nos trouxeram para o segundo turno. O senhor, na Casa Civil, tem que fazer a articulação política do governo, especialmente na Assembleia Legislativa? E o senhor tem dito que não pretende ter uma base aliada fixa, como outros governos tiveram, mas que pretende discutir pontualmente e que conta com o apoio de todos os deputados que queiram ajudar o governo, esquerda, direita, não importa. Como que vai estar funcionando isso na prática, secretário? Na verdade, a gente observou muito, Piara, nesses primeiros 90 dias de atividade parlamentar, né? De fevereiro a abril. Foi oportunizado, num primeiro momento, todos aqueles que quisessem fazer parte do governo ou quisessem ajudar o governador Moisés a fazer as mudanças significativas e necessárias no estado de Santa Catarina estarem conosco nessa batalha, né? A partir de agora, é lógico que algumas escolhas terão que ser feitas pelo governador e isso a gente já está iniciando, a gente já está tratando e com a participação, inclusive, do próprio governador. A reforma administrativa está em tramitação na Assembleia Legislativa, é importante a reorganização do governo. O que é inegociável na reforma? A mudança significativa da estrutura organizacional que o governador Moisés quer. Na verdade, essa reforma administrativa que está na Assembleia é uma reforma que foi pensada ao tempo da transição, em novembro e dezembro, com o grupo de transição que todos vocês acompanharam e testada, na prática, nos primeiros 100 dias de governo, né? Ou seja, tudo aquilo que está na Assembleia Legislativa já foi discutido pelos técnicos que hoje lideram as suas pastas e também pelos servidores que formaram esse grupo de trabalho lá ao tempo de transição e testar da sua eficiência dentro do governo nesses 100 primeiros dias. Então, acreditamos que cada governo que se elege deve ter a prerrogativa de montar a sua estrutura organizacional. Então, isso o governo não vai abrir mão. O senhor, se vocês temem, por exemplo, a retirada do dispositivo que determina que o governador pode definir por decreto a organização das pastas? Olha, também entendemos que isso é uma prerrogativa do governador. O modelo federal adotado é este, inclusive adotado pelo governo PT num primeiro momento, depois para o governo MDB e agora pelo governo PSL. Então, nós entendemos que é uma prática que deve ser otorgada para o governante para que ele tenha a liberdade de fazer os movimentos dentro do governo necessários a atender, de fato, a necessidade do cidadão. O senhor deixou o PP no início do ano e preferiu ficar sem mandato naquele momento. Sem mandato? Sem partido? Vai continuar sem partido? A ideia é essa. Na verdade, a gente tem trabalhado no sentido de um governo suprapartidário. Acho que o governador já deixou isso muito claro, ao inclusive dizer que é chegada a hora dos partidários enrolarem as suas bandeiras, independente de quem disputou a eleição ou de quem apoiou na última eleição, e todos pensarmos o estado de Santa Catarina. Então, a ideia é ficar sem partido e contribuir com o governador e toda a equipe de governo para que a gente tenha sucesso. A eleição de Biguassu está descartada a sua participação? Olha, é muito precoce a gente avaliar isso. Na verdade, há um movimento em Biguassu que se iniciou antes mesmo da minha participação na Casa Civil, logo após a vitória como segundo vereador mais votado em 2012. o movimento iniciou lá atrás para que eu fosse candidato a prefeito em 2020. Isso não está descartado, mas hoje é muito mais distante. Secretário, muito obrigado pela participação aqui no Cabeça de Político. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Piara. Sempre à disposição. Legenda Adriana Zanotto